o Thiago Pina boa parte do segundo tempo o Flamengo saiu jogando e tocando bem a bola tanto que fez o segundo gol, acho que foi a iniciativa do jogador e do Renato, eu imagino que eles devem ter conversado Thiago, imagino, mas é só uma conclusão, não tenho essa informação e é necessário isso Rubem Júnior, achou a postura com mais controle do jogo com a bola aliada a saída com velocidade no segundo tempo mais eficiente? Sim, primeiro tempo com muita trocação foi ruim, achei uma boa mentira do Renato também achei, acho que ele foi melhor hoje tem que sustentar melhor a defesa a defesa está oferecendo muitas chances para o adversário, o adversário não pode criar tantas chances, esse é o ponto para isso acho que aquele velho perde pressão e tem que voltar com mais efetividade, perdeu a bola recupera, não deixa chegar perto da tua área com a bola em condições de construir muitas situações de perigo